e neste vídeo quero trazer uma dica de como retirar o agitador do tanquinho que se aplica em alguns modelos de tanquinho Colomark e outros modelos como Arne e Miller acompanhe esta e outras dicas no canal se de repente entrou uma moeda e fica incomodando fazendo barulho e essa atrapalhando a água sair ou mesmo quer fazer uma limpeza esta dica vai te ajudar bastante aqui neste modelo de tanquinho o agitador tem estas L uma delas tem um tamanho maior que é para facilitar para retirar dando uma pequena batida mas em qualquer uma das outras consegue também retirar para retirar basta dar uma pequena batida nesse sentido horário bom então aqui é o agitador solto por dentro do tanquinho às vezes mesmo fazendo limpeza acaba acumulando muita sujeira e para colocar novamente o agitador basta colocar e ir girando no sentido anti-horário e após mais uma pequena batida e já fica firme respondendo várias perguntas que surgiram a partir da dica feita com o link na descrição existe alguns modelos que é diferente para retirar até mesmo da marca Colomark vi que alguns modelos de tanquinho é necessário desmontar na parte de baixo e retirar a trava polia e a correia após é só empurrar o tipo de pepino semelhante ao modelo do tanquinho sugar a dica também está na descrição e se essa dica te ajudou deixe aí seu comentário se gostou do vídeo deixe seu like e se puder se inscreva no canal e compartilhe